Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu vou abrir aqui a minha apresentação. Pode colocar. Então, antes de começar, eu vou só me apresentar rapidinho. Para quem não me conhece, meu nome é Carolina Quitério. Eu passei durante a minha carreira por alguns lugares. Eu fui aluna da Unicamp no curso de Sistemas de Informação. Passei pela Apple Dovela por Academy, que tem aqui em Campinas. E passei pelo iFood como desenvolvedora Android e atualmente como desenvolvedora iOS. E aí hoje a gente vai bater um papo sobre Metal e SwiftUI. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um assunto que eu comecei a estudar esse ano. E me apaixonei, gosto muito de Metal, gosto muito de SwiftUI também. Então, vou compartilhar um pouquinho das coisas que eu aprendi. E praticar algumas delas com vocês hoje. Então, para começar, a primeira coisa que a gente vai ver é o conceito de shaders. Que é um conceito muito famoso na computação gráfica. E o Metal é uma ferramenta puramente de computação gráfica. Então, para começar, um shader nada mais é do que um programa de computador utilizado para renderizar objetos, imagens, superfícies e efeitos visuais dentro do computador, ou do programa, ao vivo. Então, basicamente, o que ele faz é... O shader faz uma leitura de todos os pixels da tela. E aí ele substitui cada um desses pixels individualmente por um novo pixel. E aí a gente pode mudar a cor, mudar contraste, aplicar vários efeitos visuais. Um exemplo de um possível uso de shader é quando a gente está no Instagram. A gente vai usar um filtro, geralmente os filtros aplicam efeitos visuais na câmera ao vivo. Então, provavelmente o que está acontecendo ali é que está tendo um shader que está mudando cada um dos pixels daquela tela. E aí, o que é o Metal? O Metal é basicamente a API da Apple para a gente conseguir acessar diretamente a GPU de dispositivo e criar shaders. Então, caso alguém não saiba, a GPU é como se fosse a CPU de um computador, só que ela processa os dados muito mais rápido, porque ela é feita para fazer cálculos matemáticos. Então, ela é muito mais rápida, muito mais eficaz. E aí, quando a gente fala de Metal e de computação gráfica, no geral, a gente quer que as coisas sejam rápidas, que a renderização seja rápida. E aí, isso acontece justamente porque a computação gráfica e o Metal usam o conceito de paralelização, onde a gente pega cada um dos pixels da tela e processa eles de maneira individual e paralela. Então, ao invés de processar um pixel para o próximo e para o próximo e assim por diante, não processa todos de uma vez só. E aí, isso faz com que seja muito rápido e muito performático. Então, provavelmente jogos ou renderizações de imagem que acontecem muito rápido por aí nos aplicativos que a gente usa, elas estão usando o conceito de paralelização por trás. Agora que a gente viu uma introdução, o que a gente vai fazer é criar alguns shaders em conjunto. Então, eu vou fechar aqui a apresentação e a gente vai ver alguns shaders. No caso, a introdução de SwiftUI junto com o Metal, ela nasceu no WWDC 23 do ano passado. Então, é possível que aí no WWDC 2024 a Apple lance algumas novidades, não sabemos ainda. Então, para começar, eu vou criar um projeto aqui no Xcode. Não, esse aqui é um outro projeto. Esse também. E aí vocês vão ficar vendo a minha tela de fundo, que ela tem várias coisas, mas pode ignorar. Vou criar um projeto normal, vai ser um aplicativo. O nome eu vou colocar como Metal. Cocoa Reds. E interface SwiftUI, porque é o que a gente vai usar. Linguagem Swift. E aqui eu não vou selecionar nada de especial. Vou colocar ele aqui na minha pasta de documentos. Criei. E vou aumentar a letra para ver se vocês estão vendo bem. Está dando para enxergar? Legal. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a tela, então, para a gente ver melhor. Aqui eu vou deixar o simulador. Boa. Então, aqui temos uma content view básica no SwiftUI, que está exibindo um Hello World aqui na tela. O conceito de Metal, ele se baseia em três funções básicas, três funções principais. Que são as funções de cor, as funções de distorção e as funções de camada. Color Effect, Distortion Effect e Layer Effect. E a gente vai criar alguns shaders para cada uma dessas camadas. A gente vai começar pelo mais básico delas, que é o Color Effect. Então, para isso, o que a gente vai fazer é, primeiro eu vou deletar esse texto aqui, que ele não tem nenhuma utilidade. E eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dessa imagem, porque ela está um pouquinho pequena. Então, vou colocar aqui um widget e um rate de 300. Agora, eu vou vir aqui no projeto... Peraí, deixa eu só sentar aqui, porque senão eu vou ficar muito tempo em pé. Vou colocar isso aqui. E... E... Estão conseguindo me ouvir? Tudo certo? Beleza. Então, aqui a gente tem uma imagem sendo exibida, o tamanho dela é 300. E agora eu vou criar o primeiro shader. Para fazer isso, a gente vem aqui, cria um novo arquivo. E aí, o tipo do arquivo não vai ser Swift, ele vai ser do tipo Metal. Então, a linguagem que ele vai aceitar é o Metal. E eu vou colocar o nome dele como Shaders. Aqui ele criou o padrão do Metal. E o Metal é baseado em C. Então, a gente vai ver aqui um código que é praticamente C, um C++, com algumas pequenas diferenças. Então, a primeira coisa que a gente quer fazer é criar uma função de ColorEffect. E quando a gente começa com o conceito de shader, geralmente a primeira coisa que a gente faz é criar um shader padrão, que é um pass-through. Basicamente, ele vai pegar todos os pixels que ele está recebendo e retornar exatamente eles para a gente garantir que a gente está recebendo eles de maneira correta e printando eles de maneira correta. Então, aqui eu vou colocar um ponto ColorEffect em cima da minha imagem. Aqui já apareceu a assinatura da função. Assinatura da função. E aí, ela recebe um shader como parâmetro. Uma coisa legal de fazer aqui nessa hora é entrar na implementação aqui na definição do SwiftUI para ver qual que é a assinatura dessa função. No caso aqui, ele fala exatamente qual que é a assinatura da função Metal que deve ser passada para esse ColorEffect. Então, a gente vê que ela é uma Stitchable. Stitchable significa que ela é um pedacinho bem pequenininho que vai ser executado por um pixel. Ela retorna um float2. Então, ele vai retornar uma posição. e ele tem um nome, recebe uma posição e pode receber alguns outros argumentos. Aqui, conforme a gente vai passando para cima, tem outras assinaturas de função também. No caso, a gente vai usar essa primeira aqui, que ela recebe um ref4. Aliás, você torna um ref4 e recebe um ref4. Então, eu vou copiar ela aqui. E aqui, eu vou chamar a minha shader library, que ela ainda não existe, mas a gente vai criar daqui a pouco. E aí, eu vou colocar o nome do meu shader. No caso, como a gente vai criar um pass-through, eu vou colocar aqui pass-through. Agora, eu vou lá no meu arquivo Metal. Vou colocar aquela assinatura de função que a gente tinha criado antes. Vou tirar esse args, que não tem muita utilidade. E pronto, temos a nossa primeira função shader. Aqui, a gente pode colocar... A gente quer retornar exatamente o pixel que a gente está recebendo. E o pixel que a gente está recebendo é esse pixel color aqui. Então, eu vou só dar um return color. Prontinho. Agora, se a gente rodar, o nosso programa deve executar e printar exatamente o que a gente recebeu aqui. Funcionou. Eu vou só tirar aquela linhazinha ali, que ela estava diminuindo a imagem. Pronto. Vou tirar isso aqui também. Deixa eu aumentar mais. Ué, está diminuindo? Boa. Pronto. Aqui, se vocês separarem... Se vocês separarem... Se vocês separarem... Aquele... Esse ref4 que a gente está recebendo, ele é basicamente um vetor de quatro posições que representa cada um das cores que a gente está printando. Aqui, a gente está trabalhando com RGB e alfa. Então, a primeira posição do ref4 é o R, a segunda é o G, a terceira é o B e a quarta é o alfa. Agora, então, a gente vai... Ao invés de retornar a cor que a gente está recebendo, vamos tentar colorir essa imagem. Para isso, ao invés de retornar a cor que a gente está recebendo, eu vou retornar aqui um novo ref4. Passando... Vamos deixar vermelho. Então, para isso, eu vou passar o valor 1 para o vermelho. E aí, só lembrando que o ref4, ele transforma a escala 0 até 255 do RGB para 0 até 1. Então, eu vou passar 1 para o vermelho, 0 para o azul, 0 para o verde e 1 para o alfa. Se a gente rodar... Epa. Deixa eu ver se eu estou chamando corretamente. Ah, olha só. O nosso pass-through não estava funcionando. A gente não colocou o nome da função como pass-through. A gente tem que colocar. Agora sim ele vai funcionar. Aí, agora foi. Quem printou isso daqui não foi o SwiftUI, foi o Metal. Ele coloriu cada um dos pixels. Só que, idealmente, a gente quer que ele colora somente o globo. A gente não quer que ele mude a cor do que não é globo. Isso aconteceu porque a gente passou 1 para o alfa de todos os pixels. Para ele diferenciar o que vai printar e o que não vai, a gente tem que passar exatamente o alfa que a gente recebeu da cor que a gente está analisando naquele momento. Então, aqui eu vou substituir para color.a. E agora ele deve printar o globinho bonitinho. Boa. Agora ele ficou o globinho vermelho. Vamos criar agora um novo shader. Deixa eu só seguir bonitinho a apresentação. Esse é o pass-through. A gente fez o de cor. Agora, a gente vai criar um shader que vai printar exatamente o oposto desse globo. Para isso, a gente vai retornar exatamente o oposto do alfa que a gente estava recebendo antes. Então, esse aqui vai chamar invert alfa. Ele vai retornar um real para o quadro também vermelho. Então, vai ser 1. Opa. Aí, 0. Depois, 0. E aí, aqui antes a gente estava fazendo exatamente o alfa que eu vou fazer 1 menos o alfa. Porque, por exemplo, se antes o meu alfa era 1 e eu fazer 1 menos o alfa, eu ia ficar 0. Então, todos os lugares que tinham alfa vão ficar 0. Todos os que têm 0 vão ficar 1. Então, aqui eu vou colocar 1 menos color.a. Agora, aqui na content view, a gente tem que chamar essa função. O nome dela é invert alfa. Não. Aqui está errado o nome. Pronto. Pronto. Agora, printou exatamente o oposto do globo que estava printando antes. No caso, agora a gente vai ver um outro shader. A gente vai ver um shader de gradiente. Então, para isso, aqui a gente vai copiar a mesma assinatura. Porque a gente continua nos shaders de cor. E aí, aqui, o gradiente, ele se baseia na posição do pixel dentro da imagem. Então, pixels mais à direita tem cor X, mais à esquerda tem cor Y e assim por diante. Então, o que a gente vai fazer é, a gente vai primeiro mudar o nome dessa função para gradient. E aí, aqui a gente dá um return. De um vetor de quatro posições. E aí, aqui a gente vai brincar um pouquinho com a cor do pixel que estava na posição. Aliás, a posição do pixel que a gente está recebendo naquele momento. Então, por exemplo, aqui a gente pode colocar position.x dividido por position.y. Que é a posição desse pixel. Aí, aqui eu vou colocar dois. Aliás, eu não posso colocar dois. Vou colocar um. E no G eu vou colocar position.y dividido por position.x. E aí, o alfa, vou passar o mesmo alfa que eu estava passando antes, para ele pegar exatamente a área do globo. Vamos chamar essa função aqui. E vamos ver o que vai acontecer. Aí, ele criou um gradiente. Ficou um gradiente não muito agradável, na minha opinião. Vamos fazer um mais bonito. Colocar aqui position.x dividido por position.x. Conforme a gente vai brincando com esses valores, as coisas vão mudando. Ficou um gradiente ainda não tão legal, né? Vamos mudar aqui também. E aqui também. Uma coisa muito legal do Metal é pegar funções prontas na internet e ficar mudando o valor delas. E ver como isso vai impactar dentro da imagem. E aí, cada valorzinho minúsculo que você muda pode ter um impacto bem grande. Próxima função que a gente vai ver agora é de color effect. Só que a gente vai adicionar um parâmetro novo nela. No caso, a gente vai pegar esse gradiente que a gente tem e fazer eles ir mudando conforme o tempo vai passando. Para isso, a gente vai ter que mudar um pouquinho aqui o nosso código SwiftUI. A gente vai precisar primeiro de uma data inicial. Então, vou colocar aqui uma data. Começando com hoje. E aí, onde a nossa imagem está, a gente vai ter que criar uma timeline view. Para ele ir registrando conforme o tempo vai passando. Aqui tem só que passar um parâmetro de animação. Para ele, para o SwiftUI conseguir funcionar. E aí, vou colocar uma imagem aqui dentro. Aqui, a gente tem que pegar o valor do tempo, nesse momento. Vou colocar ele nessa variável TL. E a gente tem que pegar o tempo em si. No caso, vai ser a distância da data inicial para o tempo naquele minuto ali na timeline view. Opa, aqui é uma igual. Então, a gente pode fazer um TL ponto, aliás, start ponto distance to. Aí, o nosso tempo naquele momento. Pronto. Agora, esse tempo contém o... Essa variável tempo contém o tempo atual. Aqui, eu vou mudar o nome para a função. Para gradient time. E, para ela, eu vou passar essa variável que a gente acabou de criar, tempo. Vou passar ela como um float. E colocar o float aqui dentro. Agora, a gente tem que ir lá no nosso shader e criar essa função que ainda não foi criada. Então, eu vou só duplicar essa aqui de cima. Vou mudar para... Gradient time, né? Que foi o que a gente definiu lá. E aí, aqui na assinatura da função, a gente tem que adicionar esse tempo. Apesar de adicionar valores aqui, como estava lá na definição do SwiftUI, E aí, o color effect, ele pode acertar outros argumentos. Aqui, esse arg representa isso. Então, vou adicionar aqui um float. Time. Aí, agora, a gente tem que fazer com que o valor do x e y, ele seja variável de acordo com o tempo. No caso aqui, no exemplo que eu coloquei, a gente calcula o ângulo de posição y e posição x mais esse tempo. E aí, depois, como a gente quer que o gradiente vá se movendo, a gente precisa de uma função que retorne diferentes valores conforme vai passando a onda, né? E aí, por isso aqui, nesse caso, a gente usa a função seno. Então, aqui em cima, eu vou criar essa variável, ângulo, que ela usa aquela função para... passando o position.x e position.y. Mais o tempo. E aí, por último, vamos retornar aqui o seno do nosso ângulo. Aqui, no exemplo que eu coloquei, é seno de ângulo mais... depois, seno de ângulo mais 6 e seno de ângulo mais 9. Mas esses valores a gente pode variar conforme a gente quiser. Aqui só faltou um 2zinho. Então, por exemplo, eu vou colocar seno de ângulo. Embaixo, seno de ângulo mais 9. E embaixo, seno de ângulo mais 4. E, por último, o alfa que a gente já estava recebendo antes, lá do color, então vai ser color.a. Se tudo correr bem, o nosso globinho deveria ter um gradiente. Epa! Aqui. Aqui. O terceiro seno está sem vírgula. Aqui. Obrigada. Boa. Aí, agora o gradiente vai se movendo conforme o tempo vai passando. Aqui, esse gradiente ficou mais bonito. Ah! Próxima função, a gente vai ver um shader de distorção. Então, dessa vez, a gente vai mexer com a posição dos pixels. Essa função vai ter uma assinatura diferente. Então, aqui na minha content view, na imagem, antes a gente estava chamando color effect, agora eu vou passar a chamar distortion effect. E aí, a distortion effect, como parâmetro, ela recebe uma shader também. Então, vou pegar também da shader library. E já vou definir aqui um nome para a função, que no caso vai ser distortion. Prontinho. Epa! Não, ele está falando que está faltando um parâmetro. Bom, vamos criar essa função antes. E aí, depois, a gente vê o que ele faz. Então, lá no nosso shader, a gente vai precisar de uma nova função aqui. A assinatura dela é parecida com a de color. A diferença é que a de color, ela retornava uma cor, porque ele ia receber uma cor e retornar uma cor nova para aquele pixel. A função de distorção, ela vai retornar uma posição nova para esse pixel. Então, ela também é um stitchable. Ah, acho que a gente pode pegar até aqui. É, essa assinatura aqui. Ela também é um stitchable. E aí, ao invés de retornar um ref4, agora a gente vai retornar um float de duas posições, com a posição x e y do pixel. Então, vou pegar ela aqui e colocar aqui. Vou tirar esse args, que por enquanto não vai ter nenhuma utilidade para a gente. E vou renomear essa função para distortion. Aí, aqui, o que a gente vai fazer é basicamente, inicialmente, retornar exatamente a posição do pixel que a gente estava recebendo antes. Então, aqui fica um return float dois, com um position ponto x e position ponto y. Agora, vamos ver se lá o nosso content view está reconhecendo a nossa distortion effect. Como a gente está usando esse timeline view, eu vou dar uma comentada nele por enquanto. Ah, isso. Aqui, a gente vai colocar o nosso shader library com a função que a gente criou lá. No caso, ela chama distortion. E aí, uma coisa muito triste, o SwiftUI não reconhece o nome da função. Então, aqui eu posso escrever qualquer coisa que ele não vai me dar erro, só vai dar erro em runtime. E esse max sample offset é a distância entre cada um dos pixels que ele quer avaliar. Aqui, isso não vai fazer diferença, então, eu vou colocar como zero. E aí, se a gente rodar, ele deve printar o globo exatamente como ele é. Boa, funcionou. Então, para a gente fazer uma pequena mudança, aqui, em todo o x, eu quero que ele fique 20 deslocado horizontalmente. Então, adicionei esse valor 20 aqui. Agora, ele cortou um pedacinho do nosso globo aqui. Então, ele deslocou todos os pixels um pouquinho para a esquerda. Agora, a gente vai criar mais um shader de distorção. No caso, esse é um pouquinho mais legal, a gente vai criar um shader que ele vai movimentar os pixels, formando uma onda. Para isso, a gente vai usar a função seno também, como ela tem uma onda, e aí a gente vai multiplicando o tempo no momento. Tudo que geralmente se move com o tempo, precisa de uma variável tempo. Então, a gente vai multiplicar o tempo daquele momento exato por algum número aleatório e pela posição de y. E aí, depois, a gente retorna essa posição. Então, lá na nossa content view, vou trazer de novo essa timeline view. E aqui, para a nossa função, que vai chamar wave, eu vou passar o float do tempo. Que é essa variável time. Aí, aqui, a gente cria uma nova função. No caso, o nome dela é wave, como a gente já colocou lá. E ela vai receber um float tempo aqui. E aí, o que a gente vai fazer é mudar a posição de y e depois retornar ela. Ou dá até para retornar diretamente. Então, fica return. Um float2 de seno de posição mais o tempo vezes alguma coisa. e o outro parâmetro aqui. Aqui, no caso, a gente só mudou o y. Então, a gente pode retornar o x que estava antes na primeira posição do float. Position.x e o seno. Agora, vamos rodar para ver o que vai acontecer. O epa, faltou um ponto e vírgula. O epa, faltou alguma coisa também. Position.x, aqui. Boa. Formou algumas ondas aí no nosso globinho. Deixa eu ver exatamente os valores que estão nesse exemplo aqui. Porque aqui ele fica uma onda mais divertida. Aqui ficou tempo vezes 5 mais position de y dividido por 20. Então, tempo vezes 5 mais position de y dividido por 20. Como eu comentei anteriormente, cada uma das coisas que a gente vai mudando, mudou alguma coisa na função. Agora, ficou um pouquinho mais lenta, porque a gente está multiplicando o tempo por menos. E uma distorção diferente também. Vou copiar exatamente isso aqui, só para a gente ver o que ele vai gerar para a gente. Mas aqui é position. Aqui é position. e aqui é time. E falta um ponto e vírgula. Aí, aqui ficou uma onda mais satisfatória. Agora, o próximo shader que a gente vai criar é da última funçãozinha que tem, que é o de layer. No caso, esse shader é um pouquinho diferente. Aqui, eu vou tirar isso daqui e já mudar para layer effect. Para a gente ver a assinatura dela no SwiftUI. No caso, o layer effect, ele recebe uma camada SwiftUI, ao invés de receber um pixel específico. E aí, a gente trabalha com essa camada, acessando cada um dos pixels dela individualmente. Isso é útil quando a gente quer fazer algum desenho mudando o pixel da esquerda, de acordo com a direita ou algo do tipo. Então, eu vou copiar aqui a assinatura dela e aqui nos nossos shaders eu vou adicionar essa assinatura. Aqui, eu vou remover esse args e dar um oito. A nossa função que a gente vai criar vai ser uma função para pixelar uma imagem. Então, eu vou chamar ela de pixel. E aí, aqui está dando um erro porque ele não está encontrando esse tipo SwiftUI. Então, a gente tem que importar aqui uma biblioteca. Chama, include, acho que é SwiftUI, barra, Swift.h. Agora, pronto, encontrou o tipo. No nosso shader de pixel art, a gente vai calcular primeiro a força que a gente quer, aquele pixel. Aqui nesse exemplo, a gente está recebendo essa força de maneira variável. Então, por exemplo, lá no nosso content view a gente poderia adicionar uma input ou alguma coisa assim que o usuário ou a usuária poderia colocar qual que é o nível de força que ele quer. E aí, a gente poderia passar isso para cá. Mas aqui eu vou deixar só como um valor padrão de 10 para não ficar muito complexo. Aí, a gente pega a força mínima entre 0,001 até essa força passada. E aí, a gente calcula as coordenadas X e Y de acordo com a média dessa força com a posição dela. E aí, depois a gente chama esse layer.sample, que vai meio que printar em cima do layer essa nova posição X, posição Y do que estava antes no sample. Então, para começar, a gente tem essa variável que é um float. Float.minStrange. Possivelmente terá alguns erros de inglês aqui, mas aí assim, a gente ignora. E aí, ela vai ser exatamente a diferença máxima entre 10 e 0,001. Depois disso, a gente tem as nossas coordenadas X e Y. E aí, elas vão receber o valor da força vezes a média de position vezes o próprio valor da força. Então, eu vou só copiar isso daqui para ficar mais fácil. E aí, aqui é a mesma coisa, só que mudando para Y. E aí, por último, a gente só retorna o sample que a gente tinha antes. Passando um float com esses dois novos X e Y que a gente criou. Aqui é... Acho que aqui tem que ser 10.0. Foi. Lá onde a gente está chamando essa função agora, falta só colocar o nome dela. Então, aqui, assim como as outras, a gente coloca... Chama o nosso shader library passando o nome da função, pixel. Ela não recebe nenhum parâmetro extra. E assim como no efeito de distorção, aqui ele pede a distância de pixel que a gente quer que considere. No caso, vamos usar zero. Agora, rodando, vamos ver como vai funcionar. Pixelou o nosso globinho. Se a gente aumentar aqui de 10 para, por exemplo, 20, ele deve pixelar ainda mais. Aí. Diminuiu um pouquinho também. Deixa só um pouquinho pixelado. Aí. Por último, o último shader que a gente vai ver é um shader um pouquinho mais complexo que ele gera um efeito psicodélico. Então, aqui a gente estava sempre trabalhando em cima de uma imagem. Com esse, a gente vai trabalhar com uma forma normal de um retângulo. Então, aqui pega um retângulo e a gente vai colocar o color effect. Esse é um shader de color. E aí a gente vai passar aqui o nome da nossa função, que vai ser... Psycle. Peraí, deixa eu ver... É, vai ser esse nome aqui. Pronto. Ele vai precisar de alguns parâmetros a mais, mas vamos escrever ela e depois a gente volta aqui e coloca esses parâmetros. Então, como é a assinatura? É igual dessas aqui que a gente tinha antes. Eu vou copiar essa funçãozinha aqui do pass-through. Vou só mudar o nome dela para o nome que a gente colocou na content view. E aí, esse shader, ele funciona. Ele pega o... Ele também recebe uma variável tempo, né? Para fazer a mudança das ondas psicodélicas. E pega uma variável também que diz o limite da nossa fórmula retangular. E aí, a gente pega o... A gente cria aqui uma variável float2, pegando a posição atual do pixel, x e y, fazendo alguns cálculos em cima disso. E depois a gente calcula alguns círculos, usando seno e usando raiz também nessas duas linhas, para fazer com que esses círculos se movam ao longo do tempo. E aí, depois a gente retorna, basicamente, o seno e a média do seno, o valor absoluto do seno de cada um desses valores. Então, para começar, eu vou adicionar esses dois valores que tem aqui, que é o boundes e o time, dentro da assinatura da função. E, lá na content view, já vou passar eles também. No caso aqui, vai ficar... Boundes, eu acho que ele é bound direct. Isso. E o nosso float tempo. Prontinho. E aí, agora a gente já consegue usar eles dentro aqui da nossa função. O primeiro valor, o v, ele tem x, y menos 0.5, vezes wz menos w. Então, eu vou só copiar essa linha aqui, para ficar um pouquinho mais fácil. E a nossa variável de baixo, ela vai conter o valor do seno que a gente calculou anteriormente, considerando os círculos. E aí, depois, a gente calcula esses círculos em si. Uma coisa muito legal de fazer no futuro, caso vocês queiram precisar mais, é pesquisar vários shaders aleatórios na internet. Tem muitos, e tem muitos algoritmos conhecidos. Então, alguns desses aqui são algoritmos conhecidos que formam um x ou y, um padrão. E aí, depois a gente retorna o novo f4, que representa a nova cor que a gente vai printar na tela. Vamos tentar rodar para ver o que vai acontecer. Esse é o último shader que a gente tem para ver. Agora, eu tenho algumas dicas para caso vocês queiram conhecer mais sobre Metal. Primeiro, aqui o que a gente viu, o SwiftUI, ele está resumindo muita coisa para a gente, fazendo muita coisa abstraída por baixo dos planos. Isso é muito legal, porque fica fácil de usar. Só que, ao mesmo tempo, às vezes é legal ver um pouquinho mais sobre computação gráfica em si, como funciona a renderização de cada uma das coisas. E aí, uma coisa que dá para fazer isso é com o UI Kit. Com o UI Kit, o Metal, ele é bem mais puro e ele é muito mais verboso. Então, caso vocês tenham interesse, recomendo dar uma olhada. Outra coisa que eu recomendo dar uma olhada é essa biblioteca chamada Inferno, criada por aquele gringo do Hacking with Swift. E é muito legal, ele tem vários shaders muito complexos, muito legais. Então, eu recomendo vocês darem uma olhada. E, por último, eu recomendo vocês darem uma olhada nesse site chamado ShaderToy. Esse ShaderToy, ele não é de Metal, ele não é de iOS, ele usa outras linguagens, mas ele contém vários shaders. E aí, assim, são shaders muito complexos. Tem alguns que mostram, tipo, carros navegando, um rio passando, calcula várias coisas. E tem alguns que tem, tipo, mil linhas escritas em algo parecido com C. Mas é muito legal de dar uma olhada e um desafio também, traduzir esses shaders mais complexos para Metal. Eu acho que eu estou sem internet, mas se vocês quiserem depois abrir e dar uma olhada, é bem legal. E aí, aqui algumas referências e alguns dos lugares que eu mais usei para estudar nesses últimos tempos, estudando Metal. E, por último, deixei aqui o meu LinkedIn e o meu Instagram. Eu tenho um Instagram de desenvolvimento, onde eu falo sobre tecnologia, carreira e etc. Caso vocês queiram dar uma olhada. E estou aberta aí a dúvidas, comentários. Caso vocês queiram comentar alguma coisa, eu fiquem à vontade. A gente trocou o microfone ali, então não está disponível agora. Vai ter que levar o microfone. Quem tem pergunta aí? Não, só uma dúvida bem simples mesmo. Primeiro, eu queria parabenizar, porque eu achei muito legal um assunto que eu nunca tinha visto também. Mas, assim, por mexer com a GPU do celular, você saberia dizer se o shader de Metal pode pesar um pouco no processamento do aplicativo? Por exemplo, se a gente usar muito Metal em uma aplicação, pode ser que ela comece a exigir demais do celular, possa dar muito problema com o consumo de recursos? Ou é uma coisa mais otimizada por natureza? Então, o objetivo do Metal é fazer exatamente o oposto disso. Então, é fazer com que renderizações que possam ser complexas, fazendo de outras maneiras, sejam muito rápidas usando o Metal. Então, se por algum motivo ele começar a pesar, é porque provavelmente ele não está sendo usado da maneira correta ou no cenário correto. Geralmente, ele vai deixar as coisas mais rápidas e não o contrário. E aí, a forma como ele é arquiteturado e etc., contribuem para isso. Mais alguma dúvida? Acho que aqui. Primeiramente, parabéns pela palestra. Também é um assunto bem diferenciado. E a minha dúvida é a seguinte. Eu tenho uma aplicação que tem animações parecidas com algumas que você apresentou assim, só que eu faço com, tipo, animations do processified. Eu pego umas views e vou mexendo nelas pessoalmente, na mão. Tem um ganho de performance se eu trocasse para o Metal? Ou você acha que ele usa a mesma engine por trás, sim, automaticamente? Como o Metal processa mais rápido os pixels na tela e etc., eu acredito que tenha, sim, ganho de performance. Só que, em compensação, provavelmente vai ter um tempo de desenvolvimento maior e mais complexo. Porque o Metal é um pouquinho mais chatinho para fazer algumas coisas do que as próprias animações do SwiftUI. Obrigado. Eu queria saber se você já chegou a usar isso em câmera, em algum input externo, sabe, de imagem. Como que funciona para recortar? Se a gente já tem uma função pronta que destaca o background do foreground, alguma coisa assim. Já usei. Eu fiz um projeto recentemente que ele colore as... Ele diferencia as cores que tem... Assim, ele usa a câmera e aí na câmera ao vivo ele diferencia as cores. E aí, para cores vermelhas ele faz alguma coisa, para cores verdes ele faz outra. Então, só que eu não consegui fazer com o SwiftUI, porque o SwiftUI ele funciona aqui com imagens estáticas e etc. Não consegui achar nenhuma implementação na internet, nenhum exemplo, que usasse câmera ao vivo com o SwiftUI. Então, eu usei o UIKit. E aí, as funções shaders para UIKit e para SwiftUI, elas são parecidas até no geral. A ideia é a mesma, só que a integração do UIKit com o Metal e usando o câmera ao vivo, ela fica bem mais complexa, assim. Precisa fazer várias coisas para renderizar cada um dos... Porque o que o Metal vai fazer é printar um frame e processar ele. Printar e processar. E aí, para fazer isso é um pouquinho mais complexo. Mas, eu já vi vários exemplos na internet, inclusive alguns muito interessantes, que usam, por exemplo, algoritmos de machine learning, que você passa um algoritmo de machine learning para o Metal, ele consegue processar e, sei lá, se o algoritmo é para reconhecer um rosto dentro de uma câmera ao vivo, o Metal consegue fazer esse reconhecimento e fazer alguma coisa no rosto, mudar, colocar um filtro, algo assim. Então, tem várias implementações utilizando câmera real, que são bem legais de dar uma pesquisada. Valeu. Inclusive, esse app que eu comentei está disponível na App Store. Chama Color Shaping, caso vocês queiram instalar. Shaping Colors, é verdade. Pode falar? Mais alguma dúvida? Tchau. Tchau.